Que que é isso? Não, isso aqui é isso que eu acho. Isso aqui é isso que eu acho. Não, o que é isso? O cara tá solo no Battle? Mano, eu nunca vi isso na minha vida. A única vez que eu vi isso foi no Mastery na minha soloquim. 20 barra zero, pô. LCS de hoje começa às 5 da tarde, tá? Vão ser duas séries. Teremos Immortal vs NRG e Andrade Tibbs vs Team Liquid. Uma série às 17 e outras às 20. Não sei porquê. O time superior tá de cena nautilus já, hein, guys. Ixi, não tá muito legal, não. O draft tá muito... Ih! Lucian pra dar match no Cork, gostei, hein. Eu gosto de Lucian contra a Cork, velho. Bom draft da LGT. Bom draft dos dois times, cara. Dos dois times também. A gente tem Nidalee, Lucian. 2x2 muito forte. Vai ter muita pressão no mid por parte do Lucian. Então a Nidalee vai conseguir... vai de o brand se ela quiser. O top é jogado. E o bot é Serenautos e com a Antiganta G3 no bot também. Então assim, tá bem legal. Lembrando que o cacete ele toma um pau pro Scar, né. Mas é o bing de cacete, né, velho. Quem assistiu o Alê de Caçante sabe o potencial desse Champion. Qual time eu gosto mais? Tirando os Knicks. Brand, Cork... Mano, eu gosto mais do time da... Do Redside, porque eles tem cena nautilus com o Lucian Nidale, tá ligado? Eles tem dois carries muito fortes no Nidalee. E cena em que escala muitos, tá ligado? Todo mundo sabe que ele escolheria o Avenger. Deus meu, eu prefiro a morte. Eu não queria o Avenger nunca naquela Liberty aí. O Aloks que insistiu nele. A gente tava entre o Avenger e o N, velho. Tava até trocando ideia com o N já. Só que o Aloks falou que o teto do Avenger era maior que o do N. É o Tetos. Aí, deu essa merda aí. O cara explodiu o time. Deixa eu ver no TZ Academy, Gary, você vê logo? Nossa, no TZ Academy, Doug. A cena nautilus já tá estampando a 0, velho. Já tá bem encaminhado o jogo aqui. A cena tá com 37 a 1, 36 a 1. Tá esquisitando isso aqui pra BLG? Ah, tá de boa, velho. Você tem que lembrar, mano, que o time da BLG é muito superior. E, mano, eles tão gold na frente ainda. Tão quase 2k de gold na frente aí, mano. Tão um K exato, né? Um K exato de gold na frente aí. E a comp deles é bem boa, velho, late game. Então, assim, os caras tão na frente no World, já diz algo, tá ligado? Pegaram o Drake agora. Tem que lembrar, guys, uma coisa que se vale em consideração, a comp que escala mais. Estar ganhando no começo do jogo é um alívio absurdo pra comp do scaling, tá ligado? Ainda mais quando eles têm o controle dos Drakes, que é o caso, eles têm um Drake aqui. Porque geralmente... Calma, vai rolar a luta aqui, eu já explico. Ficou com o raciocínio. Deu ruim pra LGD aqui, tá? Então ela morreu já. Enfim, rolau. Continuando o raciocínio, tá? Geralmente... Flash do... É o que ficou louco? Geralmente, quando... O time que escala consegue o controle dos Drakes no começo do jogo é muito bom. Porque o que acontece muito? Quando um time escala claramente mais que o outro num draft, o time inimigo, que é mais forte dele, tende a forçar mais Drakes pra forçar os caras a lutarem na Soul ou no terceiro Drake. Entendeu? E pelo fato de eles forçarem o Drake muito cedo, os caras não vão ter índice o suficiente pra lutar cedo. Isso aqui é claramente um jogo desses. Tá ligado? O On tá 4 níveis na Leona. O que que é isso? Tem coisa errada, porque era pra Leona torna o mesmo nível da cena. Tendo jogado o jogo, o Brand tá enchendo o saco. Tá ligado. A ZER tá feitiço. Ih! Deu uma bomba GLD, viu? LGD! Será que eles ganham esse jogo ainda? Acho que... É o que deu um v9. Aqui tá estacando legal, velho. Opa! O On matou. Puxou e baitou os caras com esse Luciamid Será, velho? Ó, fight vai rolar Vambora, vambora Mitchell morreu, Mitchell morreu Ih, morreu Pika Morreu de ir Ai, Burtol, você quer muito essa vitória, meu pitibulo Meu amigo Binho chegou Vamo, meu Binho, vamo, meu Binho Toma, toma Nossa, a saúde da Senna foi horrorosa Vai, Binho, vai, Binho Joga um Leris no Binho Ai, meu Binho, tem quem morre Toma, Leona Toma, toma Morreu, tá Chegou a Senna, chegou o Elk Cara, esse Brandtank Tá aparecendo legal, hein Mano, esse Brandtank tá jogando muito bem na fight, meu Deus do céu O cara da Berejita jogou muito junto, mano Já vai separado, cara O Brandtank tá rasgando a backline, velho Mano, não é pro Brandtank encostar nessa cena, velho É pra Senna ficar free na fight, mano Nossa, o Chumbado tá se curando Nossa, toma essa cura, então Legal, hein Vamo, meu Binho Não, bate no Barão, não Vamo, meu Chumbadinho Ih, vai ter que roubar, ó Não Vamos ter que jogar aqui, não, guys? Não vamos Vamo, nada Acabou o jogo Do LGD mesmo Carai Rapaz Como o Jeff no chat, hein Subimos Ih, cara Esse seu Brandtank Seu Meteor é o melhor Brandtank do que tem no servidor Cara, é um gênio Vamos lá, solando esse carna O que é isso? RG, F, F no chat, guys Viramos com a mesa de saudade, velho Não tem o que fazer Paciência, todo mundo tem dessas O Chun e o Knight arrastaram muito, velho O começo do jogo, mano Não era preciso daquele jeito, não Eles tem que ganhar full, velho Nessa match aí, mano Pô, é Lucian lida ali contra Brandtank Olha o Uch do Elk, cara Que que é isso, velho Que Uch foi essa, primo? Que isso? Alô? Guys? Ei 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 Alô? W Perdeu, perdeu, mano Infelizmente Eita porra O Burdol jogou muito Nossa O Bin nem jogou, velho Que que é isso, velho Caraca O Burdol jogou muito Meu Deus, Burdas Pega leve na tela, dog Os caras vão pegar o Dragão do Oceano, velho Tem como contestar isso, eu acho O cara tem um Armog ali Eita, o Chun Quer game? Não, o que que o Chun fez? Hum? Chumbado? O Chun O Chun pulou no meio desse cara Acabou Ai, meu Manuel É Nossa, LGD aqui Mandou bem, tá? Aqui foi Fala do meteoro do Brand Agora você escuta Já escutei Já Escutei o jogo todo O gap do Chun Já foi Infelizmente Não foi possível É isso Essa LGD aí Jogou bem, viu? Tem um mundo pro LGD? Tem Se eles jogarem bem Que nem jogaram no passado Tem um mundão, velho Mundasso Vamos ver Passou o Scarner e Zyra O time da BLG Vamos ver se o Chun vai permitir isso Nossa, mano Chumbado Chumbadinho da Silva Jr Como a BLG perdeu A LGD abriu uma boa vantagem No começo do jogo A BLG foi comprando Lutas que eles não podiam comprar E aí tipo O Brand começou no overall Eles tinham uma cena Não usaram bem a cena também Ó, cena passou em branco Esse jogo aqui, viu, guys A BLG não se preocupou em banir E o time inimigo Não pegou também Ah, e é verdade Eles tinham o Scarner No ano passado Tinha um burlado de Scarner Pouk é muito bom contra a Zyra Ué, mas só o Jace De Pouk não é suficiente, não Pouk, guys É bom Mas tem que ser uma composição Feita pra isso, né Tem que ser, sei lá Um Jace EZ Um Jace Kaisa Um Jace Nidalee Entendeu? Só o Jace Pouk é na Zyra Mesmo que seja a boca do champion Não muda nada, não Nossa, a linha tá forte, viu Vai além dos caras, mano Calista Renata Vem, tive essa Calista Renata Mais cedo, hein Na mão da Dalman O que o Amy fez Causou Pegou First Trick Acho que é bom, Romek Acho que é bom, mano O jogo passado Não teve tanta kill, não Mano, só pelo draft Aqui eu já tô Já tô feliz na BLG, velho Calista do Elk É midi demais, fio O Elk é muito bom de carry, velho O boneco com pressão na linha Ele é muito bom, velho Mano, os caras estão levei um Ixi, mania Preciso levar aqui o Shao Yi Acabou o jogo dele, tá? Conseguem, será? Olha o potencial do Azair aí, guys Nossa, ele já vai sambar a cara deles aqui Timão? Ai, quase matou o Jinjawa Ai, você é muito bom, cara Ih, McIor, morreu também Ih, o Elk O Elk Meu Deus Nossa, velho Nossa A BLG jogou muito mal o Agro da Torre, guys O Elk trollou muito, cara Pegando o Agro da Torre, velho Meu Deus O Elk trollou muito, guys A Renata se deu A passiva dela Pra pegar o bagulho, cara O Elk é fraude? O Elk não falou isso? Não, a gente mata esse cara, viu? O Elk é fraude, velho Há uns dois anos ele falou isso? Que isso O Elk é bom, guys E eu acho o Elk bom, mano Ele deve ser o quê? Ele é no mínimo top 5 mundial aqui, o Elk Hoje em dia ele é top 3, top 4 Eu não acho ele melhor que o Guma Eu não acho ele melhor que o Pace Tem o Huller, né? O Huller, o Huller, quantos dias ele está no top 3? Ah, o Elk é top 5 Hoje é top 2? Hoje é top 2, mano E o Huller é top 3, mano Que é Pace, Huller Pace, Huller E Elk hoje em dia não E Guma? Ou é Guma no terceiro? Guma top 4? Ah, mano Eu acho o Guma top 4 justo, tá ligado? Vocês acham Guma top 4 justo também? Ou não? Top 4 do Minerva? O Elk rodou? Ai, ai Mata, mata Uh Cara, ou Mano, eu vou aprender a jogar do Zera Esse boneco vai ser muito legal de jogar Tem metaforando de animal aí no chat, guys Grava um áudio do seu cachorro latina e manda piscar ele no chat, pô Ele vai desenhar o que o cachorro quer Acho que Tem como não, mano E o Raichao morreu O Raichao é muito legal de falar Raichao, Raichao O Raichao é muito legal de falar Raichao, Raichao O Raichao é pico Onde é Sakuragi? Vou falar uma luta aqui no stop, hein, guys Boncadinho do On O Dreaming chega a tempo da play Chega, hein Nossa, Elk Desviou desse quê? Nossa, Elk Tu é bom Tu é bom Toma Toma Ele tem barreira ainda Cadê o Lunatico? Falou que ia dar Que ia dar A NG ganhou? Ganhou? Ganhou Infelizmente, dog A tristeza do Brasil Quei de xereca O Bim tá dando uma zoada, hein Voltou legal Cliparam um barão do nada Deu certo Acabou o jogo Ah, chão tomou O Elk O Elk é bizarramente melhor que o outro AD Esse cara é muito bom Dito isso, Elk top 4 ou Elk top 3? Top 4 do Minerva? Top 5, ó Top 5 não Top 5 não Top 4 no mínimo Top 3? Então, ó É Pace, Ruler, Elk Pace, Ruler, Elk e Gumayuze Eu compro essa play Pra mim faz sentido? Pace, Ruler, Elk e Gumayuze Eu gostei Eu também compro um Gumayuze em terceiro E um Elk em quarto O Ruler nem foi pra mim e sai Daí, pai É o Ruler O Ruler é um gold O Ruler é muito bom O Viper entra nesse top 5 O Trigo joga O Trigo joga basquete Perto desses caras aí Daft, não Esse cara que falou Mano, irmão O 96 Guimarães Teve muitos comentários Você foi o único Que falou Daft, velho Ou tu tá bêbado Ou tu realmente gosta muito Do Daft, irmão Porque o que o Daft Tá comendo de terra Nesse speech aqui É sacanagem E o Knight tá rolando Morreu Ué O cara pegou o bar Morreu do nada Que isso, Knight Mano, esse card dá muito dano Esse tá muito errado Knight tá o fino do Troll hoje Porque hoje ele tá serelepe, mano Eita, porra Toma 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 Mano, olha o dano desse Champion, cara Não faz sentido isso, velho O cara não tem um item de dano, velho Um item de dano Ele só tem dois itens fechados E tem esse dano base todo, cara O Uzi por não ser o que ele tem de Nietzsche Eu sei, dog Mas o Uzi só ganha MSI, mano O Uzi é foda, guys Não tem o que fazer Tem a preferência aí, guys Cara, cachorro que lama sua caceta Ong, que porra foi essa, cara Mano, o Ong quase matou o Knight, velho Então Zara acha que é dele Guys, o Titã é a única D'Carry que não é burro, velho Isso aí já diz muito, tá A D'Carry é provavelmente Assim, se vocês forem perguntar Qualquer pessoa do competitivo Mano, de todas as lanes Quem são os mais burros? Todos vão falar D'Carry Todos vão falar D'Carry O Titã é literalmente o único D'Carry inteligente E o Trigo Que que é isso? Não, isso aqui é esculacho Isso aqui é esculacho Não, que é isso? O cara tá assolando o Baron? Não, tela lá, porra Não quero ver fight no mid, não Quero ver o Baron Aí, carai Que é isso? Que esculacho é esse? Que é isso, Doug? O cara sou o Baron Mano, eu nunca vi isso na minha vida A única vez que eu vi isso foi o Mastery na minha sala O QB 20 barra 0, pô O cara tá brincando de PVR, pô, ganhando o jogo E isso, chat Mano, alguém já viu isso aqui? Em um campeonato oficial? É a primeira vez que eu assisto isso Um cara assolar o objetivo, véi Caraca, que que é isso, Doug? O que é isso? O cara assolar o Baron Isso é normal pra tu? Pudeu, se aparecer um unicórnio aqui do meu lado Você vai ficar feliz Esse cara aí vem doendo Late game esse jogo Vamos ver, Fabio Tava esperando o DF terminar Late game da BLG, mano Acho que é isso Não, não Ó Kaisa e Eze Os dois são muito bons late game O Cork Ele é tão bom quanto o LeBlanc E o Brandy escala mais Kindred, tá ligado? É padrão, acho É even, mano Se não me engano, eu acho que é even Que a Pop cai também, tá ligado? A ult da Kindred Anula a ult do Brandy? Mas isso não tem nada a ver com o Scaling Scaling é qual chip dá mais dano, né? Dá mais dano Ah, é verdade A Kindred tem as marcas, né, guys? É algo a se levar em consideração O Brandy escala tanto quanto o Kindred, mano Os dois são bons, os dois têm seu valor A Kindred pode mais, mas não é algo super wow, tá ligado? Porque também, se a Kindred escalar E não pegar marca, não adianta de nada, tá ligado? Tem esse mundo que ela não pegar muita marca Aí depende, tipo assim Se ela conseguir pegar bastante marca no jogo No game, ela vai ser absurda Se ela tiver com pouca Aí não é whatever, tá ligado? Isso querido, muda tanto Aí a gente vê durante o jogo Pra saber Se der pra causar bastante Se der pra tacar bastante marca Aí o jogo é jogado Ué, mas QE é verde, viado Sabe qual eu tô com essa blusa? Ih, flashei Morreu o Jinjao Subiu o Doggy O lado de fora, é, o lado de fora O Burdol morreu Eu ia falar que o Burdol morreu, mas não morreu não Pode imitar os casters chineses pra aumentar a imersão? Prefira imitar, irmão Que aí cortam fora de contexto aí Aí não fica legal pro coitado, né? Aí eu perco meu emprego, né? Você lembra o que aconteceu com o Yoda? Quando ele tomou aquele ban lá? Então Vai tirar fora de contexto O coitadinho aqui imitando O O narrador é um dois O um subiu, hein? Ih Vai dar beligia nessa bola mesmo, velho Oh, galera Eu tô confiante nessa LG desse Botafest Jogo aqui Eu tô maluco Ih, Meteor, calma Vai se matar por uma marca Hum, morreu Ih, Meteor jogando Meteor jogando Legends Meteor jogando Legends Ih, ok Uma aqui pra Kindred Tá Duvido você matar a Hell Pegar outra marca Kindred com 5 marcas Por que a Kindred tá de Smart Verde? Porque Ela vai ter que dar muita cara pra bater, irmão E o Cork e o Brand Enchem muito o saco, tá ligado? Assim Com 7 marcas Fica roubado A partir da sétima Quanto mais marca Ela pegar Vai, vai Sacrifica essa porra Sacrifica essa porra Ah, essa porra Ih, guys Pegou o Marcelo Drake, hein? Ai, tchau Vamos 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 LGD Vamos LGD Toma 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 Oh, a Kindred pegou a marca Ih, a Kindred pegou outra marca, hein? A Kindred pegou outra marca, hein? Ei Ei Eu quero saber Quem tá com o papai Quem tá com o papai Entrou, Saylor? Onde você viu? Ih Sétima marca, sétima marca Vamos Vai Não, a sétima marca Não Mas tá bom O Bim tá alto, papai Acabou, acabou Nossa, ele mata Acabou Aqui é Sol Chamando a Bredelere E Risking Ih Vem, ó Vem, vem, ó Você mata com esse capizinho Legal Xaui, o que você fez? Xaui Mano, você é um exe, irmãozinho Você tem flex, você tem prince Por que ele tá flancando de exe, meu senhor amado? Por que ele tá flancando de exe? Porque a mãe do Xaui tá na zona, sacanagem Uta, Bordó Uta, Bordó E o Brown tem ult, meu Deus Eita Nossa, velho Meteor tá free? Não, Meteor Tá Ele pegou a marca Ah, mano Xaui Muito troll, cara Mano, o jogo tava ganho, velho A extensão de oceano Agora tá essa bomba Porque o Xaui deu Flancou Pegou a sétima marca Então bombaram Pô, a extensão, velho A BG não pegou um Drake, mano A gente tá tomando essa pique Porque esse Eu ia dizer que se flancava Mostra ele flancando isso Mostra, mostra Ele passou Se flachou ainda Meu Deus Meu Deus Ele tá vendo a health Não, relaxa Esse cara vai tomar esculacho No coach dele, guys Tá só A gente não precisa ficar com raiva dele O coach dele vai esculachar ele Tenho certeza absoluta disso Vai de boa Não, Zé Ih Poxa O Burdol morreu? Não Mano, o Burdol O Burdol não tomou dano da Kaisa ali? Não entendi A Kaisa não pulou no Burdol E deu o quê? Hit? E ele não morreu? Foi isso que aconteceu? Eu queria ver a replay disso Acabou Calma, chat Calma, chat Calm down Ele pegou a moeda? Ah Pegou o Shield Aquela jogada do Ez Pelas quais foi muito troll Foi o River, irmão Ah, e o Meteor tá troll ainda Esse vagabundo safado Eita, toma Toma, toma o Meteor Ah, olha o Elk, cara Que cara bom, velho Matou o nosso Nosso camisa 10 Aqui subimos O Shao Shits Vai pintar o jogo aqui de novo Essa aqui Ele ia carregar Ih, eu tiro a Obito Ela ia, mano Até o Ez De ela flancar, mano O cara O cara flancou Dez Que ult é essa? Pegar a visão, eu acho Pra saber pra onde entrar Não viu? Já tô pingando bem mid Comece esse porra de Cedric E flipa essa porra, Micheal Isso aí Flipa essa merda Aí, eu nunca vi o Dog Boa, boa planta Explou todo mundo Flipa isso aí Boa Engage o Rivo do One Engage o Rivo do One O One morreu, O One morreu, O One morreu Deu ruim demais Deu ruim, não? Espera Meu Deus Chat? Nós ganhou? Nós ganhou? Ah, meu Deus Vamos pro Brasil É só puxar bot, meu Deus O que vocês tão fazendo? Puxa bot, meu senhor Não é GG isso? Tá Mano, não era GG isso, Chat? Não era? Era não, né? Era não, era não, era não Não, tá bom, tá bom, tá bom, chat, tá bom Eu preciso mijar, tô me segurando todo aqui Uh, pegou um Baron, foda-se Fui mijar, pegou um Baron? Fui mijar, pegou um Baron? Baron, Alves, Ancião e Gold já atrás É, mas a gente tem o povo Mas dá nóis, tropa Essa LGD ganha ali o CBLOL? Essa LGD ganha tudo, irmão Porra Mundial, CBLOL, LLA, LCS, LEC, LPL, LCK A gente tem que forçar uma luta aqui, é bom Pra acabar o jogo antes Isso, ai O Tô, o Shun, 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 sem flash Ai, que útil horrível Mano, a gente tem 20 segundos pra acabar o jogo Bora, bora forçar Bora, bora, bora Ai, meu Deus Vai acabar o Ancião, velho Tinha que ter forçado com o Ancião, mano Agora vai ser flip, safa Eu não gosto de fight flip, guys Oh, meu Deus Legal, Meteor, legal Calma, jogar menos Meu Deus, o Meteor tá zoando Meu Deus Não, calma aí, mata Ah, Meteor, estrolou muito Ah, Meteor, meu Deus Tem que matar o cara desde da fonte, viado Mata o Shun Mata o Shun Bado, mata o Shun Bado Shun Bado morreu Meu Deus, cara Meu Deus, cara Que que foi isso? Que TP é esse? Ah, tá, TP atrás Vira, vira na frente, guys Isso não fodeu Eles não vê a nota suave Ai, meu Deus do céu Vamo, 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 meu Xiaomi Vamo, vamo, Rai Chau Vamo, vamo Não, não Calma Porra, tu não vai acabar nunca esse jogo também Vai tomar no cu Calma, Rai Chau Não precisa, não precisa, Rai Chau Só dá B, dog Dá aquele Bzinho pra nós Dê que dia Caralho, cara Por que o Meteor? O cara foi erasar, mano O cara foi matar o cara na fonte, velho O cara erasou, mano É, acabou, acabou Sabado Meu Deus do céu Por que é tão difícil jogar Legend, sério Galera, que que é isso? Que que é isso? Onde é que é eu? É, eles vão querer manter o Heal, né É, manter o Heal É, tipo, é bom, é bom Tá todo mundo full build? Eu quero ver os itens de todo mundo Nossa, se a Kindred fechar Ian Você tá fazendo Drake É, aqui A Kindred vai pegar Ian no bot Ele agora, olha Ele pingou pegar o Eve Tá, mano Essa Kindred tá muito forte O problema é que olha o tamanho do Knight Cutela no Ezreal Nunca avisa a minha vida, irmão Não sei por que ele não fez isso No Dominique, velho Por que ele pediu Cutela, mano Não tem um tanque lá, velho Cutela foi esse, dog A Kindred está de E, mano A Kindred está de E Infinite Edge Eita, porra Tá Chupa BLG Chupa Xum Chupa Vamos Vamos Vamos, meu chat Ai, tchau Você Vai pra mim Vamos, Brasil Vamos, Caralho Vamos ver o que a nossa Longishin vai aprontar nesse draft aqui Mano, tiraram um Hawaii do Lucid já Melhor champion dele Mas Manuquinha joga bem, velho Vamos ver se ele vai dar um gapzinho nesse top hoje Cara, eu acho que tem chance de ser 2x0 ou se decair também, mas eu não vou pôr minha mão no fogo por eles, não Eu acredito que essa Longishin aí surpreendeu da última vez A Gaeli comeu terra A Tia com a bunda de CK Que é que é, mano Bons jogadores, mas nenhum E deu bem, velho O D foi picado única e exclusivamente por conta do Rumble É uma lane aí que ele sobrevive, né Ele não disputa o punch, nada do tipo Mas depois aí De alguns itens Ele começa a encher o saco Os dois drives estão bem legais, guys Eles tem Way, Viego Bom Carissa Leona Forte Tem um setup pro Viego Tem frontline pro Viego Do R2 da Dalmon É forte? É mais forte? É As duas compras estão boas? Então O melhor time é Dalmon? É Que é Foi que os caras tomaram a levelas do Showmas, né, velho Showman, o Showman, velho Nosso Showmakerzinho, velho O cara quando ele quer dar uma causada, ele dá E não, olha o que faz Ah, Super Mickey, você diz Conta da... Do Mundial, velho Ih, foi lá um violão aqui no top, hein Morreu, não? TN dele, hein Coçou, coçou com a beca Tá chutado já Buffou no microfone, tá? Cara, vocês viram a reação dele, mano? O cara fez assim Chutou full, velho Faltou de gritar isso aqui Acabou, acabou Sabado! Esse joguinho aqui tá mais parado que... Sei lá, velho Ah TK pegou três lá Nonguixinho pegou um Drake O farm tá bom em todas as lanes Nosso mano aiming tá perdendo em farming Como sempre, né? Ah, que prática Podia ser um 2x0 clean? Podia, podia Ser legal um 2x0 clean Caio, se tem Fletch e barreira ainda O Gugger morre, não morre não? Precisa vai ter combo? Nice Morreu Ih, morreu não Nossa, Amy Nossa, Amy Nossa, Amy Nossa, Amy Vai ser ruim Acerta um hit, seu arrombado Nossa, Amy Que isso, velho Oh, Amy Errou muito hit, mano Morreu o top Nossa, Lucid Olha ele rindo Olha esse vagabundo rindo Tá vendo ele rindo ali? O que tá acontecendo? Foi duas... Foram as duas plays Mais horríveis do planeta Terra Que eu acabei de ter lá Tanto do bot Como do top Não sei se eu gostaria desse flash Que é do Kelly Inguiça Não, foi demérito do Amy Não, ele errou um Flashou com a bunda Ih, morreu Nice Eclama no jogo parado, Lucas Eclama O Amy não jogou mal pra caramba Não, jogou Olha O mano Os 34 abates Nunca esteve tão certo Calma aí Long way to go, guys Cara, o que o Lucid Tentou fazer aqui, véi Coisa feia, mano Ele chapou Ele chapou um pouco aqui, véi Que isso Boa play da bot lane Toma gap Duas kills pra zero Meu mano, o Amy vai ficar forte Olha lá, uma luta legal aqui Agora, hein, guys Vamos ver 4v4 Ambos o Dekers estão aí embaixo Se eu fosse a DK Alça cortava pra pegar o Drake Mas como eu não sou Eles só vão lutar isso aqui, né DK tá com 4 larvas O Deer descer no primeiro Leona vai dar um chunk ali A Leona morre, não? Tem flecha? Morreu Kaise sem static? Verdade A Kaise sem static E ela tá de botinha Botinha do Cheaters Pô, static é bom Esse game aqui Ainda mais porque A zero e build, tá ligado? Ele tá geral Rojando static Cara, geral É forte as informações Dos jogos que eu vi Nesse split Só teve dois Deer descer no meio Deer descer no meio Kaise e Zeri Que flash foi esse? Do Sid James Dentro do Mike Caduque, filho É o Fischer Oh, coisa feia Flash Nossa Que jogo feio Meu Deus do céu O Ruler fez de Jean? Fez, mas foi o Um player, né De 800, querido Dois E é o Ruler O Ruler pode Ixi, tamo bota Ai, ai Joga 6 feio, Dog Joga e baixa essa torre, então Tomei que ele é muito bom Ele é, Dog Mas o Eming tá de sacanagem Nesses hits Tá zero, hein Porra, Dog Sei lá, mano O Eming tá troll Que então dá? Não, calma aí Que então pra rapar a sobrancelha? Sim, mas Finalmente Ele tá fazendo jogos Enquanto a sua equipe tá atrás Olha só Esses autos empolgados Por favor Eles morrem, não? Antes do Eles chegar Não O King jogou bem O King não morre Ele tem flash ainda Ele vai estar tanca bastante Vai morrer os dois aqui Da Nuntin Quanto? Nem minha price Meu mano Nem minha price Meu mano Cabelinho louco Ele não tem essa zero E porra que zero Zero é o melhor boneco do Eming Na minha opinião E vocês Qual vocês acham Que o melhor boneco dele Eu acho que tem um boneco Que ele performa bem Geralmente é a zero Né guys Ixi Luja O coach Tá no lugar errado Olha esse coach Vagabundo Salatrário Pô Rico Já é Vocês acabam O empenho Que rico Que rico Guys Eu não sou rico Pode ficar tranquilo Se tem uma coisa Que eu vou fazer É live nessa porra Eu vou virar lenda Nessa porra Na força do ódio Aí quando eu virar uma lenda Eles podem ver Eu não fiquei rico Tá Mas por enquanto Nós é coitado Então o que que você dá Na minha live Dá sub Dá follow Ajuda eu pegar parceria Entendeu Ajuda o coitado Olha a Leona jogando Mano Vocês viram essa Leona Lazaren Passeando Acabou o jogo A Zérela tá free hit Já morreu a Kaisa Aqui é post-mid Barron Barron vai nascer em 20 segundos Já tem o que eu sou Barron Se vocês quiserem É galera Expected Nossa Nong Sheets Tá mal Vez Showmaker morreu Morre não Tá mortinho da Silva Showmaker Por que ele não morreu por o Jir? Isso Ele preferiu morrer Pro coisa Pra Kaisa Fazer sozinho Jão Eita Showmaker tá trolando hein guys Pô vai ter a fight grande aqui hein Morreu dois caras já Do DK O Kairin Gleeson tá dead Boa ult do Fischer Mas o Amy jogou muito bem E o King sobrou A gente vai jogar isso aqui? Amy Meu Deus Meu Deus Ele deu Ele deu Paz Isso O Amy Deu Alô 3x5 Caralho Os caras jogaram muito Holy Oh eu quero ver replay dessa fight Bota replay Bota replay Bota replay Eu quero ver o Amy jogando Ele tinha flash Paz na frente de todo mundo ali Pareceu O Deft no Prime E aqui foi As 34 kills do guerreiro F no chat Não vou ter que raspar o cu na live Eu quero muito ver essa fight Cara o Showmaker é mó piquititico né Olha a altura dele O Showmaker deve ter o que? 1 em 60? Esse vagabundo? Olha lá os trouxas aí Que vai ficar uma hora e meia parada Esperando o próximo confronto E agora vai rolar fight Eu quero esperar ser só no Amy Olha o Amy e o Fish Assim que o Fish Deflash e o Fear nele Ele vai dar E Jogou muito bem E agora vai ser Como ele deu esse 3x5 aqui Olha o Amy guys Nossa Isso foi muita humilhação Foi 3x5 Mais falta da vida deles Eu acho Pra que pegar Ville E ver o death dos caras É estranho mesmo Não gosto não Ele pegar Ville Não que no 3 seja ruim Ele viu 3 picks Eu acho que Ville Ville é ruim contra a Tristana É meia bamba contra a Maokai E é tipo Foda-se contra o Nartre Não faz diferença alguma Essa vez O Nartre e o Ville Vamos ver Temos Kalista Renata Pra nossa Dalmon Contra a Zeri Rakan Eles vão tomar cacete O jogo todo O mid A Tristana vai jogar melhor E o top Poxa Tem 3 winnie Nene Guys A nossa Dalmon Que é a favorita Ganhar Tá com 3 winnie Então assim Os caras draft Tô no blueside E os Doentes Da Nungenshin Deram um jeito De não dar um Country pick decente Eles perdem top Eles perdem bot Eles perdem mid E eles tem Mal o Kaka Que tá Viego Que é um porre Tipo assim Um V1 é full do Viego Mas as fights É um porre Pra Viego jogar A Nungenshin Tá de sacanagem Esse jogo Já acabou Já Mas tá 0x0 Que isso Calma dog A compra da Dalmon Tá melhor Tá Pô A Dalmon É o time melhor Tá no blueside E tá puxando As 3 denis Tá Tá puxando É uma vergonha Tomar gap No draft No redside Não tem uma lane Que puxa É Olha a diferença De gold É padrão Tristana Carista Renato Os caras vão botar No botico Deles Esse jogo aqui E o Top morreu Esse jogo aqui O Malcario Só precisa da match No Viego Eu jogo tudo Não precisa ficar Caixa no Viego Maior prospecto Coreano Hoje no LoL Porra irmão O Fabio São 6 da manhã Você tá falando Falando uma palavra Difícil pra mim Não sei nem que é prospecto Fez é um gol agora Prospecto Por que você não fala A próxima promessa Prospecto É a minha pica É bem prospecta Provavelmente é o Pace Provavelmente é o Pace O Pace É o próximo prospecto Tomar no cu Prospecto Inimigo Às 12 horas 6 da manhã Falta de respeito Para o trabalhador Estou aqui Vendo um jogo De videogames Já se diverte Alma King Tech Por que essa alma King Tech Tem em todo o jogo Que bagulho chato Literalmente todo o jogo É só essa alma O King morreu de novo Esse salafrário O King Tá comendo terra Que lasqueira Bom flash do Lucid Viu Nossa O Hakan Tá Tá Super Dalmon Super Dalmon Tem um piu 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 Eita Eita Meu Deus Ah cara O Dilmo Roubou o Aralto Na porradinha Véi Matar o Lucid Mundão Meu Deus Dilmo Era só esperar Tô aqui Não Eu sou da Noruega Noruegui Nato E Lá já deu Down Não acho que Dano um guichinho Nunca na vida Olha como essa parte Foi vir jogada Pelo Lucid Ele deu uma boa Ult Fez os carries Splitarem E deu um bom W Também fez um pinstoro Nisso ele flashou o insta E agora o Hakan Jogou muito bem também O Hakan ganhou muito tempo Senão o Azir Teria tomado de Kali Provavelmente Então o Baker chegou Acho que aqui Foi mérito do Fischer Ele deu uma boa ult E aí o K7 matou dois Matou a Renata Ufa A Kali Começou a ver ali Nossa Aquele bem preguiçoso A Kali Vai morrer de novo Tá Stomp Com a nossa W É W ou a BG Agora É W né BG Ih O Lucid morreu não Não Nossa O Lucid tomou muito dano Ele tem teleporte Ele está Ele está Ele também Ele pode encontrar Um angle É Kali É Kali É Kali É Kali Kali Eles vão dar Muito dano No smite Ué O controle do PIT É muito alto O Longinxin É assiste-se É a É a E também O Barron Que tem O Balnexin É Balnexin 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 Realmente ridículas Balnexin Eita Morreu geral No Longinxin Mano Esse é o retorno do mundo É Gegemige Ah não Não é não Tem muita torre Nossa Ele morreu dois No Long TV É Que time feio É feio É feio mesmo A gente esperava isso Já né Time safado O Malta Time safado Que time Safado Acordou minha mulher Com esse áudio Unluck Um salve Pra mulher do Vini Que acordou com o áudio Prazer Chat do Baiano Vou botar outro áudio Aqui pra ela Acordar legal Barão mágico Para balão vermelho Responda E vê Um bom dia de respeito Pô O cara tá Botando o bagulho No Viva Vai Se a menina dele Dormindo Inimigo Às 12 horas O que ele tá fazendo Ele secar solo Porque eu sou Contratado Pelo líder das linhas Não vou fazer Ele secar LPL Às vezes Eu vou fazer solo Aí